É normal, hoje em dia, muitas meninas terem um certo bloqueio em relação ao tema sexualidade, como a sociedade trata? Porque, muitas vezes, o mundo é machista, né? Brasil, o mundo, etc. Patriarcado, aquela coisa toda. Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, é dois pesos e duas medidas. Pra homem, é de uma forma. Pra mulher, de outra forma. Como é que você vê isso quando você recebe várias mensagens? Mudamos o clima total da conversa, né? E aí, como é que você vê isso quando chega pra você lá no Instagram, no TikTok? Cara, eu acho que existe muito bloqueio na questão de o que ele vai pensar de mim. De tipo assim, a questão da sexualidade, para a mulher ainda, é muito voltada a eu quero manter alguma aparência para o outro. De tipo assim, ah, se eu fizer isso no primeiro encontro, ele vai perder o interesse, ele vai achar que eu sou fácil, ele vai achar que eu não me, sei lá, que eu faço isso com qualquer um. E é muito engraçado, porque assim, engraçado não, é triste, na verdade. É muito triste que a mulher se coloca sempre na posição, desde pequena, da escolhida. E não da que escolhe. Então, ela deixa as vontades dela, né? Por exemplo, se conhecer, né, sexualmente, se explorar, se... Tem muita mulher que é muito mais velha, a gente conversa sobre isso dentro da comunidade, muita mulher que tem 40, 50, que nunca atingiu, né, um orgasmo. Então, assim, a gente vê que é uma situação de muito de, ah, eu tenho que dar prazer ao outro, mas e o meu prazer? Ela nunca parou para se questionar. E muitas vezes fica frustrada numa relação que é totalmente voltada ao servir o outro, ao ser escolhida, a ser agradável para o outro. Será que ele está gostando? Será que está bom para ele? Será que eu estou fazendo certo? Você nunca parou para se questionar. Será que eu estou gostando disso aqui? Será que está bom para mim? Será que eu cheguei no final? Muitas vezes as mulheres não se tocam nisso. E isso é muito legal também, a gente entrar nesse assunto de primeira vez, porque eu queria falar uma coisa aqui com você também, que eu acho que é muito legal a gente falar. é a questão da energia, da troca de energia, né, durante, né, esses atos, o ato, né. Porque, pode falar isso? Claro! Eu não sei se pode. Aqui não é programa infantil, aqui não é... Diz um programa infantil que eu não lembro mais nenhum, é... Globinho, TV Globinho. TV Globinho, TV Globinho. Teletubbies. Então, porque teve de um tempo, né, na minha vida, teve um tempo na minha vida que eu fui aquela solteira que eu queria conhecer tudo. E aí eu me permiti tudo. De, tipo, primeira vez que eu tava com vontade, conhecendo o cara, eu ia pra cama no primeiro encontro. Só que eu comecei a perceber um padrão de toda vez que eu fazia, né, que eu ia pra cama, tinha relação com uma pessoa que eu quase não conhecia, aquilo me drenava. E eu ficava mal no outro dia, ficava triste, sugada, ir pra baixo. E aí eu comecei a perceber, peraí, toda vez que eu ia pra cama com um cara tóxico, com um cara que não me fazia bem e tal, eu ficava mal no dia seguinte, eu me sentia... Parecia realmente que ele pegava a minha energia, toda a minha energia boa. Durante o ato, ele me dava toda a toxicidade dele e a minha energia boa ficava com ele. E aí eu comecei a me poupar. Eu realmente fiz um desafio comigo. Foi literalmente isso. Eu falei assim, eu vou ficar um tempo sem fazer sexo. Pode falar sexo? TV Globinho não tá passando aqui, não. Será que pode ou não? Claro, TV Globinho não tem nada a ver com isso aqui, não. Aí eu falei, eu vou ficar um tempo sem fazer. E aí eu fiquei uns seis meses, assim, fazendo um teste comigo. Aí no começo eu sentia falta, mas eu falava assim, cara, eu não conheço essas pessoas. Eu era totalmente solteira, eu falei, eu não conheço. E eu não quero que a minha energia baixe mais e eu vou ver se realmente funciona. Engraçado que foi um tempo que eu, depois de dois, três meses, eu comecei a me sentir muito bem, com a energia muito... Como se eu estivesse poupando a minha energia boa pra mim. Sem compartilhar com o outro, você entende? Claro. Minha energia tava dentro de mim e eu não tinha essa troca intensa. Porque depois, pesquisando, eu descobri que é a troca mais intensa que a gente tem com o outro. Você confirma, Tia? Sim, energeticamente a gente tá lidando com os chakras lá de baixo, né? São chakras fortíssimos. Tem a ver com transmutação de energia, você absorve a energia que tá ali, né? Então, e aí, isso é uma coisa muito legal de falar, que vigiem com quem vocês têm relação. Porque isso, muitas vezes, você tá num momento que você quer prosperar, que você quer crescer na vida, você quer se sentir bem e tal, e você tá indo pra cama com um cara que dorme com diversas mulheres, que te engana, que te trata mal, que é um cara que vibra numa energia de escassez. Você vai pegar tudo isso que tem dentro dele e vai colocar dentro de você. Ele vai roubar toda a tua prosperidade ali. E aí, quando eu comecei a entender essa troca, essa troca energética, quando eu comecei a entender essa troca energética, eu comecei a ver a primeira vez de ir pra cama, no primeiro encontro, diferente. Porque aí foi muito mais aquela vontade de, cara, eu não tô afim de trocar minha energia com uma pessoa que eu mal conheço. Ao invés do, ah, porque eu tô com vontade ou não. Cara, eu acho que uma vontade é muito pouco pra mim hoje em dia. Tipo assim, eu já cheguei num momento da minha vida que, cara, eu sei como uma energia ruim pode afetar a tua vida. Então assim, eu não deixo entrar assim tão fácil. Literalmente. Literalmente. Mas assim, eu acho muito legal. Comecem a fazer um desafio de vigiar, de ver se a pessoa é uma pessoa próspera também, uma pessoa positiva, uma pessoa que te faz bem. Não precisa necessariamente namorar essa pessoa. Mas uma pessoa que goste de você. Claro. Que queira estar num momento e partilhar coisas boas com você. Não uma pessoa que só te engana, que só te ilude, que só te coloca pra baixo, que te trata como um tanto faz. Então quando a gente é a vigia, eu acho que a vida anda muito mais. Total. Energia sexual, amiga. Eu sempre falo isso nas lives, nos cursos, etc. Energia sexual, ao mesmo tempo, energia vital, energia de cocriação, energia espiritual. Por exemplo, na mediunidade em si, qualquer tipo de mediunidade, a gente trabalha com energia sexual. Ou seja, a energia sexual, se você canaliza, você pode utilizar isso pra diversos fins. Inclusive pra, vou cocriar uma casa própria. Não é pra parar de fazer sexo, não é isso. Mas eu descobri uma coisa babadeira. O que? Posso contar aqui? Claro que você pode contar. Porque assim, me contaram um negócio, aí você me disse, pode ser possível ou não. Me contaram, uma menina me contou, uma pessoa me contou, que se você fica com uma pessoa que é muito próspera, que a pessoa tem... Olha ele rindo, eu acho que eu confirmei. Você pega uma pessoa muito próspera, né? A pessoa, tipo assim, e você quer meio que assim, você quer ter uma energia parecida com a dela. Você quer atrair as coisas também, atrair, vibrar nessa energia da pessoa. Se você for pra cama com ela, você consegue, de certa forma, pegar um pouco dessa energia próspera. Se você tiver matriculado na faculdade da bandida, talvez... Não, agora vou ser sincero. Na verdade, é assim, eu não vou muito dessa forma. Você realmente... Por que a gente fala quando a gente transa com uma pessoa que não vale nada, que não presta, que faz mal pra gente, a gente se sente depois vazia, a gente se sente... Sente uma densidade diferente. Porque, obviamente, a gente absorve, absorve. Inclusive, comentem aí se já aconteceu isso com vocês, né? Você não acha muito legal comentarem? Claro. Pra vocês verem, porque eu tenho certeza que já aconteceu com você isso. De ir pra cama com cara no outro dia, você ficar uma semana de cama. Isso já aconteceu comigo. De ficar uma semana de cama, assim, tipo, eu não quero fazer nada e eu sem entender o que aconteceu. Vai, pode continuar. Desculpa te interromper no seu próprio podcast. Interrupção maravilhosa. Tem que fazer isso aqui em utilidade pública. Utilidade pública, sexual, energética. Todo mundo tem que entender isso. Quando a gente tá fazendo, tá mergulhando nesses caminhos, a mesma energia sexual que a gente utiliza pra diversos fins, a gente pode calibrar. Seja pra uma cocriação, seja pra... Por exemplo, muitos yogis trabalham lá nas suas meditações, budistas, etc., que não trabalham a energia sexual no ato sexual. Trabalham a energia sexual com outro nome para a sua vitalidade, para a sua cocriação, para a pureza. Por exemplo, existe... Eu tava lendo um livro que fala exatamente que quando você transa com uma pessoa que você ama de verdade e é um sexo divino no centro, ninguém tá querendo pegar a energia de ninguém ou só se apropriar de algo, isso é tão forte, isso é tão maravilhoso, que nem é dito por nenhuma religião, é tão maravilhoso que é como se você visse anjos no céu abençoando isso. Você já viu o Avatar, o filme Avatar? Sim. Você já viu a cena que eles têm relação? Aham. Que é uma flor... Se você ver, você vai ver. Quem já viu vai entender, porque é literalmente isso que você tá falando. Eles meio que têm uma coisa e a floresta começa a falar com eles e pra mim eu enxergo o sexo muito assim, que é uma coisa que me eleva. Eu acho que é... É. É. É uma coisa que me... Ou me coloca pra baixo, então a gente tem que escolher bem quem a gente tá se relacionando. A sexualidade tá na casa 8 do mapa astral da astrologia. Ao mesmo tempo que é uma casa que fala de espiritualidade, fala de cocriação, fala de cura. A sexualidade, ela funciona como a pequena morte, que falam muitas vezes. Você morre no momento do orgasmo pra renascer. E aí, imagina, você quer morrer com uma pessoa sem caráter que só vai fazer coisas ruins de forma densa pra você ou você quer morrer com uma pessoa especial ao seu lado? Olha que profundo. Muito legal. Eu tenho certeza que a gente tá ajudando muitas pessoas a não irem pra cama com quem não merece. lembrem-se disso que a gente tá falando, que é muito mais do que aquele prazerzinho de 30 minutinhos, 20 minutinhos, 15 minutos, 10 minutos. Dois minutos. Dois minutos. 30 segundos. Acabou. É muito mais do que isso. É muito mais. E quando eu entendi isso, a chave virou de tipo assim, cara, isso aqui não é suficiente pra mim, sabe? É muito mais do que isso. A gente tem que começar a elevar também, eu acho legal. A gente começar a elevar o nosso valor e a nossa energia de tipo assim, cara, isso aqui é muito terrano pra mim. Eu não sei se você vai entender, mas eu falo assim, tipo, cara, isso aqui, aí eu amo fazer, amo. Mas com a pessoa certa, porque isso aqui é muito terrano pra mim. Eu tô aqui cultivando, cultivando energias boas, assistindo os lives do Tiago, assistindo os vídeos do Tiago, tô cultivando coisas boas dentro de mim, tô querendo tantas coisas boas. E cara, por que que eu vou compartilhar com uma pessoa que tá cheio de lixo dentro dela, lixos, sabe? Não vou fazer isso. Olha que interessante que você falou, você usou o termo lixo, você sabia que esse lugar onde tá a sexualidade da astrologia é o mesmo lugar que tá o lixo energético? Não, tá vendo? Olha que coisa liga. Eu tô te falando que às vezes não sou eu. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. Obrigado.